Mãe de samba, motumba, capoeira, capoeira Mãe de samba, motumba, capoeira Prepara o milho branco, a caça caiar aiá Prepara o rito, espelho do tipo de sinfeita Prepara bonita Bem, olá, me diz Laura, sou a reina do 2019 e estou super feliz neste mesmo momento, porque, bom, creio que todo o acabo de passar pela casa reina e vale a pena, de verdade. Soba, 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 soba Nací con viento, flexi con barco, e a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, flexi con barco, e a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cagado, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cagado, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cagado, que a vida vai melhorar Canta forte, cagado, que a vida vai melhorar Canta forte, cagado, que a vida vai melhorar